No dia 8 de janeiro de 2024, eu postei aqui nesse canal um vídeo a respeito da empresa de games mais mercenária de todas, que no caso se trata da empresa Euphoric Brothers, responsável pelos jogos de Garten of Bambam de qualidade extremamente duvidosa, pra dizer o mínimo. E sim, galera, eu estou aqui para fazer uma segunda parte a este vídeo aqui, não somente porque muitos de vocês me pediram, como também pelo fato de termos tido alguns desdobramentos e plot twist a respeito de toda a situação que eu falei naquele vídeo. Então eu acho que é extremamente justo aí com vocês trazer essa segunda parte aí a respeito de todas as tretas que rolaram com os caras. Muito que bem, galera, eu acho que eu posso começar dizendo aqui pra vocês que eu finalmente joguei Garten of Bambam 6. Aí você deve estar se perguntando, Gabi, você comprou o jogo? Você falou que não apoiava compra e não sei o quê? Porque eu nunca disse que comprei e eu continuo não apoiando. Mas enfim, galera, como eu estava dizendo aqui, eu tive a oportunidade de jogar este game pela primeira vez e eu vou falar pra vocês. Foi uma experiência memorável, no pior sentido da palavra. Eita porra! Não! Eu te salvar! Eita porra! Não! Nunca me cortou! Hahahaha! 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 Nap nap! Nós just lost 2 This wasn't supposed to happen We need to fall... Wait, is that the correct bus? Ninguém morre no jogo, tá ligado? Ninguém morre Meus nobres, eu não tô de sacanagem quando eu digo que Garden of Bambans 6 conseguiu ser pior do que todos os outros Garden of Bambans Sim, galera, os malditos conseguiram, tá? Mas pelo menos eu vou dar crédito a eles aí, porque eu ri pra cacete junto com o meu chat enquanto a gente jogava Inclusive lá no meu canal do Twitch, já segue lá? Se não segue, segue aqui embaixo que você tá perdendo muita coisa, meu consagrado E caso você não possa assistir lives, eu sempre posto as gravações aí dos jogos que eu trago lá na Twitch No meu canal do YouTube, que também está aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá? Então vai lá se inscrever no canal, que caso você não consiga assistir ao vivo, você pode assistir a gravação lá E se divertir também junto com a galera E além do mais, galera, eu também tive a oportunidade de jogar logo depois da estreia do meu primeiro vídeo A respeito dos Euphoric Brothers, o remake aí feito por uma pessoa do primeiro Garden of Bambans Que inclusive eu não tenho o menor problema de admitir aqui que apesar de ser uma experiência curta de mais ou menos 20 minutos Conseguiu dar de 10 a 0 em todos os 5 Garden of Bambans que foram lançados E sim, eu digo 5 porque o quinto jogo ainda não saiu, tá? Ninguém sabe quando vai sair, ninguém sabe do que se trata Tá até hoje no limbo aí, ninguém nem sabe que merda é aquela Mas antes de continuar com esse vídeo aqui, rapaziada, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês também Por acaso você já passou por uma situação onde você estava lá jogando alguma coisa E se deparou com um jogo tão bizarro e tão engraçado Que você ficou bravo por não ter gravado aquilo naquele exato momento? Bom, se isso aconteceu com você, então eu fico muito feliz em anunciar aí pra você Que esse problema finalmente acabou Porque você está prestes a conhecer aqui a Metal TV O que foi? Não sabe o que é Metal TV? Eu acho difícil, considerando que eu já falei muito sobre ela aqui nos meus vídeos Mas fica tranquilo que eu vou explicar novamente A Metal TV se trata de um programa de gravação que consegue gravar as suas jogatinas em segundo plano E quando acontecer alguma coisa que você quer registrar É só você apertar uma tecla e voilá, sua gravação está lá nas suas mãos Além de você conseguir gravar até os últimos 20 minutos da sua jogatina Você também pode escolher a qualidade que deseja Editar o seu clipe dentro da própria Metal TV Colocando vários efeitos, textos E o que mais você quiser pra deixar a sua jogatina ainda melhor E ainda pode postar esse vídeo lá na comunidade da Metal TV Para que milhares de outras pessoas também possam assistir e interagir lá dentro É muito da hora, meu brother Então tá esperando o que? Baixa já a Metal TV pelo link que tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado E eternize já as suas melhores jogatinas Mas enfim galera, retomando aqui ao Garden of Bambam 6 Sim, de fato o jogo foi uma merda colossal E é claro que eles não poderiam deixar de anunciar aí Garden of Bambam 7 Logo depois do lançamento do sexto Dá uma ligada no trailer Olha que coisa espetacular Eu não acho que você entende o problema que estamos agora Por tudo que sabemos Então, todo mundo que está ajudando você é either dead ou brain-dead Eu diria que estamos de volta de onde nós começamos Mas é pior do que isso Não há nada em essa cidade Mas a dor e a dor Não há nada em essa cidade Não há nada em que se sente nada E vamos só dizer, partner Eu não me sinto muito eufórico Mas vocês acham que acabou? É claro que não rapaziada Porque os Euphoric Brothers aí nos deram um presentão aí de bandeja, né? Você gosta do Garden of Bambam 2? E o 3? E o 4? E o 6? Provavelmente não, né? Mas caso você queira comprar Que tal você pegar aí o pacotão de Garden of Bambam Jumbo Collection Que contém todos os jogos de Garden of Bambam em um pacote só Com um desconto maravilhoso aí de 28% aí Totalizando o valor de R$74,84 Olha só que bagatela, né? O preço original, galera, era R$103,96, né? Então o desconto tá valendo a pena, filho Um desconto bom, bacana, vale a pena Compre o jogo deles, velho Cheio de qualidade Cheio de qualidade, velho Vai lá Compre os nossos jogos, rapaziada Nós somos legais Eu prometo A gente é legal Pra caceta, né? Pois é, galera Em resumo, eles não mudaram porra nenhuma, tá? Os jogos continuam na mesma qualidade porca Vão continuar dessa forma Porque eles ainda estão vendendo Apesar de todos os avisos De todas as pessoas que tentam dizer Cara, não compre esse jogo Não dá dinheiro pra essa empresa Eles são mercenários E inclusive estão inspirando outras empresas A fazerem a mesma coisa Como é o caso desse novo jogo aí Que eu me deparei Chamado Muzi Todos os dias eu choro pro meteoro Bater na terra Ah, cara, como que pode a galera ser tão imbecil assim, cara? Dar dinheiro pra essa mente Como pode, cara? Meu Deus do céu, coro! E obviamente eu sei o que você aí deve estar se perguntando, né? Bom, Gabi Se eles não mudaram as práticas Se eles continuam da mesma forma Que desdobramentos aí aconteceram Pra você estar fazendo esse segundo vídeo? Pois bem, galera Vocês se lembram que perto do final do meu primeiro vídeo Eu falei a respeito de uma treta dos Euphoric Brothers Com criadores de conteúdo brasileiros Mais especificamente aí com o Bruno do canal Terrorizando Que inclusive tá até mesmo na thumbnail daquele vídeo Pois bem, senhoras e senhores Tivemos atualizações aí bem importantes E que precisam ser pontuadas aqui Pra eu também não acabar sendo injusto com ninguém aqui, tá? Então eu precisava fazer esse segundo vídeo aqui pra vocês De uma forma ou de outra E eu tenho bastante coisa também pra falar a respeito Então, vamos lá Por onde que eu começo? Vocês provavelmente devem se lembrar lá do meu último vídeo Que eu fiz a respeito do assunto Que os Euphoric Brothers, há não muito tempo atrás Decidiram simplesmente expulsar Todos os criadores de conteúdo brasileiros Da parte de parceiros lá do servidor de Discord deles, certo? Pois bem, eles simplesmente expulsaram todo mundo Tretaram com o geral, cortaram contato E vida que segue ficou por isso mesmo O que todo mundo achava que havia acontecido, galera É que os Euphoric Brothers expulsaram Esses criadores de conteúdo brasileiros Por conta de vídeos criticando aí O último jogo do Garden of Bambam até então Vários criadores de conteúdo Fizeram vídeos criticando aí o jogo Posturas que os dois estavam tomando Em relação à empresa deles Incluindo o Bruno do canal Terrorizando Que fez vários vídeos depois a respeito De toda a treta, de toda a situação E inclusive prometeu não trazer mais Esse tipo de conteúdo pro canal dele Aí chegamos em fevereiro de 2024 Onde fomos surpreendidos aí Com um plot twist muito inesperado Que no caso foi que a expulsão do Bruno Do canal Terrorizando foi devida Não foi sem motivo Nesse vídeo aí que ele postou no canal dele Que inclusive eu estarei deixando linkado Aqui embaixo na descrição Pra que você possa assistir por si só Ele detalha exatamente o que aconteceu E bom, resumindo, rapaziada Ele fez caquinha O que acontece é o seguinte, galera O Bruno Terrorizando Junto com outros criadores de conteúdo brasileiros Tinha um acordo diretamente com os Euphoric Brothers Eles não tinham nenhum contrato assinado Mas era um acordo mais informal Aonde eles recebiam as chaves antecipadas dos jogos Pra que eles pudessem criar conteúdo em cima Jogar, criar roteiro, criar teorias Enfim, pra estar um passo à frente aí De todos os outros criadores de conteúdo Que faziam vídeos desse tipo na plataforma também Obviamente que tinha aquele embargo Que provavelmente vocês devem conhecer, né? Que no caso você que recebe um jogo antecipado Você não pode postar um jogo Antes da data prevista pela empresa, né? No caso eu já tive um certo contato Com esse tipo de coisa Porque lá no meu canal antigo Lá que eu tinha com Puma O Crash Bandicoot Brasil A gente chegou a receber a chave Não somente do Crash Team Racing Nitro Field Na época Como também do Spiral Reignited Trilogy, né? Eles dão a chave pra você Você pode jogar à vontade Só que você tem datas específicas aí Pra você postar certo tipo de conteúdo E desrespeitar isso É extremamente antiético Tanto que o próprio Zangado Fez isso aí alguns meses atrás Não lembro exatamente em que ano que foi E recebeu inúmeras críticas aí De outros criadores de conteúdo Até mesmo bem grandes E com razão também Porque isso é babaquice pra caralho Mas enfim Agora que eu expliquei isso Só pra vocês entenderem a situação, tá? O Bruno fez uma parada Que ele não deveria ter feito Ah, Gabs, ele quebrou o embargo? Não, não Não tem nada a ver com isso Pelo que ele relatou no vídeo dele Um outro criador de conteúdo Menor que ele, inclusive Queria a chave do jogo, né? Ele queria jogar Ele queria ter essa oportunidade E ele foi falar com o Bruno A respeito disso E aí o Bruno Se sentiu confortável De ceder o jogo A esse outro criador de conteúdo Para que ele pudesse Jogar o jogo antecipadamente E tudo mais Enfim, ficar um passo à frente também Uma pessoa Um criador de conteúdo Que eu não vou citar o nome Pra preservar a imagem Dessa pessoa, tá? Não é um criador Muito grande Mas também não é muito pequeno Me pediu Pra jogar A Garton of Bambam 4 Sabia que eu tinha recebido A chave em antecipado, né? Eu avisei Eu falei, ó Eu não vou jogar Quem vai jogar é meu editor Eu só vou jogar em live, né? O editor ele vai fazer A captura das imagens Pra mim Que normalmente é assim Que a gente trabalha E aí ele falou Ah, mas eu queria muito jogar Eu não vou ter oportunidade De jogar E tudo mais E nesse meio tempo Nessa conversa Eu acabei sendo convencido É importante pensar Que nessa época Por algum motivo Na minha cabeça Isso não era algo Muito grandioso, tá? Afinal Não tínhamos contrato NDA Então, teoricamente Eu poderia fazer O que eu quisesse Com a chave do jogo Que foi me dada, né? Não assinei nenhum contrato Minha assinatura Não estava em nenhum lugar Mas eu tinha Uma coisa muito importante Que era Foi assinado Um termo de boa fé A Euphoric Brothers Confiou em mim Né? E eu confiei neles E nesse momento Eu pensei Que estava ajudando Um criador de conteúdo menor Eu pensei Poxa Eu queria muito Essa oportunidade De ter esse jogo Ele não recebeu E olha só Onde eu cheguei Será que eu não posso Ajudar essa pessoa A ter a mesma coisa Que eu tive, né? Pra ele ver o jogo Já começa a elaborar As teorias dele Antes das outras pessoas Será que eu não posso Dar essa oportunidade Pra eles Como Euphoric Brothers Deu pra mim Será que eu não posso Me tornar uma boa pessoa Também Dando um pouco a mais Né? Pro próximo Foi esse o meu pensamento Na hora Não achei que Ia ser alguma coisa Muito grande Achei que eu estava Ajudando outra pessoa Só que enquanto Eu estava fazendo isso Eu estava Quebrando Esse contrato moral Com Euphoric Brothers Ao mostrar o jogo Para essa pessoa Por mais que não Tivesse um contrato NDA Eu não Deveria ter feito isso E eu passei A minha Steam Minha Steam completa Não emprestei o jogo Nem nada do tipo Eu passei a minha Steam Onde tinha o jogo Para essa pessoa jogar Só que o que que acontece Rapaziada Os Euphoric Brothers Perceberam Porque no momento Que caiu o embargo No momento que a galera Já podia postar Tipo sei lá Cinco, dez minutos O cara já chegou E postou Uma gameplay da parada E aí os caras olharam Opa, peraí Alguém mandou essa aqui Para eles E não foi a gente Assim que acabou o embargo Por exemplo Acabou Onze horas Lança o jogo E às onze horas Os criadores podem postar Os vídeos que gravaram Antecipadamente E essa pessoa Também postou E ela não deveria Ter feito isso Ela não poderia Ter postado esse jogo Antes E nem era isso Que eu esperava Eu acreditava até Bom, ela poderia ter gravado Mas ia lançar Algumas horas depois Ou no dia seguinte Já tinha tido oportunidade De Gravar De ver o jogo antes Poderia ter Esperado Por sorte Graças a Deus Uma coisa pior dessa Não aconteceu Ela ter vazado o jogo Eu me arrisquei muito E na época Como eu disse para vocês Eu não achava Que isso era grande coisa Eu não sei Por que que eu pensei isso Eu achei que eu estava Ajudando as pessoas Quero dizer que Eu não agi de má fé Eu não ganhei nada Com isso Eu queria somente Ajudar o próximo E acabei machucando Pessoas que confiaram em mim E eu estou citando Euforic Brothers Eles confiaram em mim E eu acabei Ignorando isso Deles Isso foi uma atitude Muito errada minha Muito errada minha E aí o que eles decidiram fazer Eles basicamente decidiram Tirar todos os criadores De conteúdo brasileiros Da parte de parcerias dele lá E simplesmente Não falar com ninguém A respeito disso Não perguntar o que aconteceu Não tirar satisfação Nada Eles só tiraram todo mundo E não comunicaram ninguém Inclusive Pelo que eu conversei Com um moderador Do Discord deles também Ele não tinha conhecimento disso Era um moderador Do servidor do Discord Que não tinha conhecimento Do que tinha rolado Com os caras Tá ligado E sim galera O Bruno errou pra caralho Inclusive Bruno Não sei se você está vendo Esse vídeo aqui agora Eu gosto muito de você Todas as vezes Que a gente se encontrou Na BGS Você foi muito carinhoso comigo E eu tenho muito apreço Pela sua pessoa Eu realmente gosto muito de você E você sempre foi um amor Comigo Mas você errou pra caralho Não tem como negar E ao longo de todas Essas semanas Todo o seu público Toda a galera Chegou atacando os caras Achando que vocês tinham sido expulsos Por um motivo Que na verdade não era Tá ligado Só que isso aí Eu culpo os Euphoric Brothers também Porque eles não deram satisfação Tá ligado Eles só tiraram todo mundo Não deram satisfação no Twitter Não deram satisfação no Discord Não deram satisfação Pros criadores de conteúdo Não chegaram pra perguntar E aí porra Você acha que o pessoal é evidente? Caceta Tanto que o próprio Bruno Cita no vídeo dele Que ele nem se lembrava Dessa parada Quando rolou toda essa treta E ele de fato associou Que foi porque Eles haviam falado mal Sobre o jogo Sobre o Garden of Maman 4 Ter sido crítica Aos Euphoric Brothers E por isso eles acharam ruim Simplesmente decidiram Tirar todo mundo Então eu não vou ser injusto Aqui de fato Existiu um motivo plausível Pra eles terem tirado Pelo menos o Terrorizando Do grupo de criadores Não todo mundo E pelo que o próprio Terrorizando Comentou no vídeo dele Ele conseguiu finalmente Conversar com os Euphoric Brothers E tudo mais E ele pediu desculpa Diretamente a eles E aparentemente aí Eles reataram a camaradagem No caso tá todo mundo de boa Os dois apertaram as mãos Resolveram as diferenças E vida que segue Tudo certo Então eu acho extremamente importante Eu trazer pra vocês aí O desenrolar de toda essa treta Que havia rolado há poucas semanas atrás Porque bom Apesar de todas as críticas Que eu tecia Aos Euphoric Brothers E a todos os meus problemas A eles como uma empresa Como criadores de jogos E tudo mais Eu não vou ser injusto Com os caras também Então eles não expulsaram Os criadores de conteúdo brasileiro Simplesmente por terem falado mal Dos jogos deles Apesar deles já terem se mostrado Pessoas aí Que não aceitam muito bem Críticas negativas Como eu mostrei No meu primeiro vídeo Eu não vou ficar citando de novo aqui Eu considero aquele lá Como um vídeo bem completo aí A respeito de toda a trajetória E todas as polêmicas aí Dos Euphoric Brothers Então se você não viu Vai ver Apesar de eu ter achado Que ele errou pra caralho Com essa atitude Que ele tomou aí Na época do lançamento Do Guardian of Mama 4 Eu preciso aplaudi-lo aqui Porque esse vídeo de desculpas É simplesmente maravilhoso Cara E não Eu não tô sendo irônico aqui Eu tô falando bem sério mesmo Normalmente com outros vídeos De desculpas aí Quando algum criador de conteúdo Faz algum tipo de merda O criador sempre tenta Tirar o dele da reta Falar que ele não fez nada de errado Esse vídeo do Bruno Me pareceu extremamente sincero E honesto E dá pra ver que ele de fato Se sentiu mal com a situação Porque cara Uma porrada de gente Não somente criadores de conteúdo Como também pessoas Fãs né No caso E os próprios Euphoric Brothers também Tiveram um desgaste absurdo Por conta de um erro dele Que só depois ele veio se dar conta E cara Eu imagino a culpa Que ele deva ter sentido Tá ligado Então eu acho que exige Muita maturidade aí Pra um criador de conteúdo Chegar e fazer o que ele fez Tá Então Bruno Meus parabéns aí De fato você Vou pra caralho Mas é muito da hora Ver que você de fato Está tentando resolver as coisas Não somente com os próprios Euphoric Brothers Como também com o seu público No caso né Porque muita gente acreditou Na narrativa que vocês tinham Se disputos por um motivo Que não era o caso E eu acho muito legal Essa sua atitude Então ó Meus parabéns Você tem a minha admiração Beleza Só que além dessa parada Também teve uma outra situação Que fez com que o pessoal Discutisse muito a respeito né Porque no caso Poucos dias antes Daí do Bruno Fazer esse pedido De desculpas Ele estava cogitando Se voltava com o conteúdo De Garden of Bambam No seu canal Porque caso vocês não saibam Ele havia anunciado Que ia parar De fazer conteúdo A respeito desse jogo aí Porque bem Se a empresa é babaca E tira dinheiro de otário Pra cuspir na cara Dos fãs Com esses jogos Bostas aí Que eles fazem E também não aceitam Críticas negativas Que era a narrativa Que a gente até então Estava crendo na época O pessoal começou A dar um passo pra trás Falar mano Eu não quero trazer conteúdo Desses caras No meu canal Eu não acho certo Eu não acho legal Eu não acho bacana Tá ligado E poucos dias antes Desse pedido de desculpa Do Bruno Onde ele descobriu O que aconteceu E veio a público falar Ele estava cogitando Se voltava a postar Conteúdo de Garden of Bambam No seu canal Ou não Incluindo vídeo de teorias Que ele estava fazendo E tudo mais Enfim Esse tipo de vídeo E eu confesso pra vocês Galera De início Eu fiquei bem incomodado Com essa parada De ele ter decidido Simplesmente não postar Nada a respeito do jogo No seu canal Em respeito aos seus inscritos E depois Coditar voltar A postar aquele tipo De conteúdo no seu canal Tá ligado Eu confesso que de início Eu achei meio paia Só que aí eu comecei A pensar mais a respeito E eu falei Caceta mano Eu também já fiz isso Várias vezes Pra vocês que não conhecem Aí a história do meu canal Eu comecei aqui Postando jogos.xz Com meus amigos Jogos de terror Entre outras coisas Tá ligado Depois de um tempo Eu cansei Eu falei Não quero mais fazer isso E aí eu comecei A trazer jogos tradicionais E aí depois Eu voltei a trazer jogos de terror E aí depois Eu parei de novo Porque eu comecei A jogar Friday Night Funk Falei Não quero mais fazer jogo.xz E aí depois Eu voltei de novo Tá ligado Então cara É uma parada Que todo criador de conteúdo Passa Porque querendo ou não Rapaziada Esse tipo de conteúdo Dá viu Não dá pra ser hipócrita Simplesmente falar Não Mas eu não faço isso Pensando em views Não sei o que Não Todo criador de conteúdo Faz conteúdo no seu canal Querendo crescer o canal E pegar mais views Se alguém te falar Ao contrário disso Não acredite nessa pessoa Então quando eu parei Pra analisar esse fato Eu achei super plausível Aí essa dúvida do Bruno De querer trazer Garden of Bambam De volta pro canal dele Porque bom Era um tipo de vídeo Que trazia muitas views No canal dele E também dava pra ver Que ele se divertia Fazendo aí essas teorias E tudo mais Dá pra você ver É só você ver Qualquer vídeo dele Que você vai notar isso Tá ligado Tanto que eu nunca disse pra vocês Que eu ia deixar de jogar Garden of Bambam Porque como eu falei pra vocês Rapaziada Eu me divirto Os jogos são horríveis Eu dou risada pra cacete Você viu no começo desse vídeo Só que eu não vou ser otário também Não vou ficar incentivando o pessoal A comprar a parada Sabendo que eles entregam Conteúdo de baixa qualidade Eu vou falar Olha só Não recomendo Que vocês comprem os jogos Dos Euphoric Brothers Porque eles não entregam Produto de qualidade E eles são mercenários Eles ficam aumentando O preço dos jogos Ah Gabs Mas eu quero jogar Garden of Bambam Eu vejo você jogando Eu quero achar books também Como é que eu faço? Bom Eu não vou falar aqui Mas eu não recomendo Que vocês comprem Eu recomendo que vocês achem Outras maneiras De jogarem os jogos E eu espero muito Ver esse tipo de postura De outros criadores de conteúdo Também com outros tipos de jogos Tá ligado? Aquele próprio muse ali Tá ligado? O jogo parece todo cagado Todo lascado Não vale a pena Você dar dinheiro Pra ter aquilo Pelo menos até o momento Em que a empresa Te mostrar disposta A entregar um produto De qualidade Por exemplo galera Pop Playtime Pois é Quebrei a cara E quebrei muito a cara Porque eu recentemente Joguei aí o terceiro game De Pop Playtime Quem me conhece aqui no canal Sabe muito bem Que eu detestei O segundo episódio Eu achei que ele veio Todo cagado Todo cheio de bugs Sem graça Extremamente repetitivo Mas o terceiro Meus consagrados Eu vou falar pra vocês O bagulho estourou A minha cabeça Virou facilmente Um dos meus jogos de terror Favorito Que eu joguei aí Sei lá Nos últimos 3, 4 anos Tá ligado? A parada É uma obra-prima mesmo É muito bom E aí sabendo desse tipo de coisa Eu posso recomendar Que as pessoas comprem Que as pessoas Deem o dinheiro deles Pra eles Tá ligado? Então se você tá vendo Esse vídeo aqui Gaste o seu dinheiro Comprando Pop Playtime 3 Ao invés de Garden of Bambam Jumbo Collection 2, 3, 4, 6, 7 Enfim Compre Pop Playtime Capítulo 3 Vai valer Muito mais a pena A duração do jogo É muito maior É extremamente Mais bem feito E o terror lá Meu consagrado É uma parada Pesadíssima Eu fiquei muito surpreso De ver O que eu vi lá E pasmem galera Eu não acredito Que eu tô falando Isso pra vocês Mas Pop Playtime Capítulo 3 Está atualmente Na Steam Com desconto De 34% Custando somente 31 reais E um centavo Aí Comparado Com o preço original Que no caso Era 46 reais E 97 centavos Uma diferença De 5 reais De Garden of Bambam 6 Pois é Você pode simplesmente Desembolsar 5 reais a mais Do seu bolso Pra pegar um jogo De extrema qualidade Ou você pode simplesmente Pegar o Garden of Bambam 6 Essa trolha Esse monte de bosta Que só serve Pra encher mais O bolso dos caras Tá ligado Então Independente de qualquer coisa Eu continuo Com as minhas críticas Aqui Intactas Com os Euphoric Brothers Eles não mudaram A postura deles Como uma empresa De jogos competente Eles não estão Investindo dinheiro Em melhorar a qualidade Dos jogos E tudo mais É sempre a mesma mecânica A mesma bosta Animações ridículas Horríveis Que beiram o engraçado E cara Eles não estão dispostos A mudar É só você ver o trailer Do Garden of Bambam 7 Tá ligado Faz o que? Pouco mais de um ano E a gente já tá No sétimo jogo E não mudou Porra Nenhuma Tá ligado Então Não Deem dinheiro Pra esses caras E eu vou chegar No meu último ponto Agora A respeito do vídeo Do Terrorizando Ele também comenta No seu canal Que ele tomou A decisão De jogar em live O sétimo jogo De Garden of Bambam No lançamento dele Só que com um pequeno detalhe Galera Todo o dinheiro Que for doado Na live deles Seja por Pix Seja por Superchat Enfim Tudo aquilo Vai ser doado Pra caridade Cara Isso é muito da hora Isso é muito legal de ver E eu acho muito bacana Você tá tomando essa postura aí Pra ajudar outras pessoas Tendo em vista aí O seu erro Tá ligado Eu sei que você se sente Culpado pra cacete Com o que aconteceu A culpa não foi somente sua Como eu falei Mas eu acho muito madura Da sua parte Você tá assumindo essa culpa E querendo fazer algo aí Pra melhorar a situação Então cara Meus parabéns novamente Então quando lançar A Garden of Bambam 7 Eu vou trazer uma live Voltada pra caridade Sei que muita gente Não apoia o jogo Mas Eu acho que agora É importante a gente rever Tudo O que foi feito Porque Agora a gente sabe A verdade Sei que tem muita coisa Ainda que aconteceu Eu sei que tem gente Que tem outras críticas Sobre o jogo Sobre o Fork Brothers Mas Isso não vem ao caso agora E eu peço que Quem se sentir No dever Peça desculpas Pelos ataques Como eu estou pedindo agora Porque às vezes A gente se exalta mesmo E agora a gente sabe a verdade E não é legal A gente Não pedir desculpas Quando a gente tá errado E às vezes Algumas pessoas xingaram Os Fork Brothers Achando que eles tinham Tirado a gente Porque a gente falou mal E agora a gente sabe a verdade Só que eu não vou mentir pra vocês Que essa atitude dele Me deixou com uma dúvida E também uma pulga atrás da orelha A respeito dos Euphoric Brothers E eu vou explicar pra vocês aqui Pelo que o Terrorizano Falou no seu vídeo Esse foi um combinado Entre ele E os Euphoric Brothers E outros criadores de conteúdo Até onde eu sei Aonde ele faria uma live Jogando o Garden of Man 7 E arrecadando essa grana aí Pra doação de caridade E tudo mais E isso eu achei Super positivo Super bacana Só que deixa eu fazer Uma perguntinha Por acaso essa sua postura De doação dos valores Arrecadados aí Durante esse lançamento Vai ser somente De vocês Criadores de conteúdo Ou também Dos Euphoric Brothers Por acaso eles vão Doar parte do dinheiro Arrecadado aí Pelas vendas Que eles vão fazer Pra alguma instituição De caridade também Ou vai ser somente vocês Porque eu não vou mentir Se for somente vocês Eu vou achar paia Pra cacete Eu espero estar muito errado No que eu tô falando aqui E se de fato Os Euphoric Brothers Combinaram de mandar Uma parte do valor Das vendas aí Pra alguma instituição Eu bato palmas pra eles Porque isso já é Um passo positivo Isso já é uma coisa bacana Mas eu vou falar No seu caso aqui Tá, aterrorizando Você vai fazer uma live Jogando o Garden of Man 7 No lançamento Vai pegar a gente Pra cacete A galera vai hype E tudo mais Provavelmente algumas pessoas Vão comprar E isso não é responsabilidade sua Tá, até porque Eu faço lives também Do jogo Apesar de eu sempre Deixar claro Em alto e bom tom Que eu não acho Que as pessoas Devam comprar os jogos dele Sempre tem o risco De alguém ver a minha live E decidir comprar Isso não é responsabilidade minha Assim como não é responsabilidade sua Só que eu acharia Muito positivo Se eles também Tomassem essa postura De doar parte Do valor das vendas aí Pra alguma instituição Também como uma forma De falar Galera Tá tudo certo Peço desculpas aí Por todos os problemas Todas as confusões Toda a falta de comunicação Tá tudo bem agora Vamos fazer algo bacana Com essa conclusão Dessa treta Com essa resolução Vamos fazer algo legal Então beleza Cara Se for o caso Eu bato palmas aqui Pros Euphoric Brothers Provavelmente eu não vou fazer Um outro vídeo A respeito dessas tretas Pelo menos não por enquanto Mas eu espero muito Que essa postura Venha deles E caso isso de fato Não tenha vindo deles Fica aí a sugestão Pra você também Tá bom Bruno? Afinal de contas Você reatou contato com eles Eu acho que ia ser muito bacana E eu acho que a galera De fato Ia aplaudir a atitude deles Tá? Então Caso isso não tenha sido conversado E tenha algum interesse Em trazer essa ideia à tona Eu falo pra vocês aí Que até eu me junto Na parada Eu estaria disposto também A fazer uma live No lançamento do Garden of Bambam 7 E juntar toda aquela grana Pra doar pra frente Se eles estiverem dispostos A isso também Da minha forma caricata E tudo mais Brincando Mas se eles estiverem Culhões Estiverem dispostos A fazer isso Eu me prontifico aqui Eu falo publicamente Pra vocês Que eu farei isso também Como uma forma De aplaudir a atitude Dos Euphoric Brothers aí Porque pelo menos Alguma coisa de positivo De fato Vai sair da parte deles Eu acho bacana Vocês terem resolvido As diferenças de vocês Acho muito legal isso Só que no final das contas Pelas posturas deles aí Como uma empresa de jogos Mudou alguma coisa? Pra mim não mudou Tá ligado? Então fico na torcida aí Pra eles também aderirem A essa sua atitude Super bacana Tá Bruno? Porque afinal de contas Eles vendem jogo Pra cacete Tá? Pode ter certeza Que os malucos Já tá lotado de grana E pelo visto Eles tão conseguindo Economizar bem No desenvolvimento Dos outros jogos Tá? Então eu tenho certeza Que eles não vão quebrar A empresa nem nada do tipo Doando uma parte desse valor Pra alguma instituição De caridade Inclusive algumas pessoas Que me acompanham na Twitch Sabem que eu já cheguei A fazer algumas lives Arrecadando uma grana Pra doar pra algumas pessoas Algumas causas bacanas também Inclusive uma recente Na qual a gente ainda Está arrecadando aqui É pra ajudar A cachorrinha do meu editor Falcon Que no caso é a Cat Caso vocês não saibam O Falcon se trata Não somente do meu editor Que eu contratei recentemente Pra editar Alguns dos vídeos desse canal Como também Um amigo principal Muito querido pra mim E eu já cheguei a falar Aqui nesse canal Que a cachorra dele Precisou passar por uma cirurgia urgente Graças a Deus A gente conseguiu levantar essa grana Só que ela vai precisar Fazer uma outra cirurgia Além de uma castração também Então o valor aumentou um pouquinho Mas felizmente A gente também já está Conseguindo bater essa meta Então quem puder ajudar Eu já faço questão De deixar o link aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado Pra que vocês possam Dar uma força também Tá bom? Conto com a ajuda de vocês aí Com qualquer valor Que esteja no coração de vocês E que vocês possam fazer também Mas enfim galera Eu precisava falar A respeito disso pra vocês Porque como eu falei galera Teve um desdobramento totalmente inesperado No final de toda essa treta Mas felizmente eu creio Que a gente terminou aí Com o pé direito Tá? Eu só espero que a empresa Se toque E comece a investir a grana Que eles tanto arrecadaram Na qualidade dos jogos Porque não mudou Essa parte em específico Não mudou Não teve desdobramento Não teve plot twist Os jogos continuam porcos Então fica aí o meu desafio E a minha proposta aí Pros Euphoric Brothers aí De doarem parte do valor aí Das vendas de Garden of Bambam 7 Pra alguma instituição também Da mesma forma que o Terrorizando Vai fazer também Tá bom? Então novamente Terrorizando Parabéns pela atitude Eu fico muito feliz Por você ter batido no peito Assumido o seu erro E no final das contas Se resolvido com os caras lá E tá tudo certo Porque cara Ninguém merece ficar nessa guerra fria Ainda mais por uma parada Que você nem sabe exatamente Por que aconteceu Tá ligado? Então fico feliz aí Por vocês terem se resolvido E eu espero Que a empresa possa melhorar Como uma empresa, tá? Se você perguntar o que eu acho Eu acho que não Honestamente eu acho que não Tendo em vista tudo Que a gente já viu aqui Mas continuo na torcida Nunca sabemos o dia de amanhã, né? Se a empresa Mob Que é a empresa responsável Pelo Pop Playtime Quebrou a minha cara Com o Pop Playtime capítulo 3 Quem sabe os Euphoric Brothers Também não façam a mesma coisa Algum dia também É aquela coisa, né? Nunca diga nunca Enfim, galera Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo, tá? Eu sei que muitos de vocês Estavam me pedindo aí Pra trazer esse desdobramento De toda essa treta Então eu espero Que eu tenha sido claro o suficiente E eu desejo tudo de bom Pra vocês também, tá bom? Eu agradeço muito aí Pelo feedback que vocês Têm me dado no canal A galera adora assistir os vídeos Interagir e tudo mais Então, cara Eu fico muito feliz De coração Vocês me ajudam muito Vocês não fazem ideia do quanto, velho Então, muito obrigado mesmo No mais, galera Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, novamente Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça aí De se inscrever no canal Aqui embaixo também E, é claro Deixar um like também Nesse vídeo Pra que ele seja recomendado Para mais pessoas também, tá? E aproveita pra deixar O seu comentário aí Falar o que você achou da parada E no mais, galera A gente se vê na próxima Vamos ficar na guarda aí Do lançamento de Guardian of Bambam 7 Porque meus consagrados Fazia tempo que eu não dava Tanta risada Como eu dei no dia Que eu joguei o Guardian of Bambam 6, cara Mas, enfim, galera Um beijo pra vocês Valeu, falou, até mais É nóis E tchau!